Cara, esse mercado chinês vai acabar com os Jogos do Ocidente, hein? Projeto TH. Esse realmente parece ser bom? Sério. Projeto TH. Demojo Realistic Graphic Game. Inclusive 10 minutos de gameplay. Vamos ver. Vamos ver. É um japonês, né, o cara? Aí eu falei, pô, podia ter um jogo de guerra sim, calcinha. Não, cara! Porra, eu gosto de primeira pessoa, cara! Calcinha, eu gosto de primeira pessoa. Aí, calcinha, tá escroto, né? Imagina um jogo de guerra sim. Não, não, não. Prefiro o COD. Cadê? Vamos lá. Cadê o jogo de guerra do calcinha? Calcinha, COD, Black Ops, 6, 1, ó. Jogo do calcinha, ó. Cadê? Aqui, ó. Aí, o jogo de guerra do calcinha. Caraca! É maneiro, hein, calcinha? Pô, só mais esse, galera. Não precisa nem ver o outro. Precisa ver o outro, não? Precisa ver esse aqui? Lento desse jeito, esse cara aqui vai arrumar o que na guerra? Cara, nem dá dash, filho. Vai seguir. Pô, muito melhor, cara. É, pô, muito melhor, não. Tem que ver ainda esse game aqui? Não, né? Caraca, cara, esse mercado chinês vai acabar com os jogos do Ocidente, hein? Coreano, sei lá, essas porra, tudo é a mesma merda. Os caras já estão anos luz na frente do japonês, cara. Anos luz na frente do mercado japonês. O mercado japonês tá preso naquela p*** do Metafora, até hoje. Paneira, né? Mas será que tem game mesmo, essa porra? Será que existe mesmo? Serjão of War enviou. Esse calcinha tinha mais ex-f***. Se eu encontrasse esse merda na rua, ia dar tanta porrada nesse merda que ele ia virar autista. Vai ter gosto de bostileiro assim, na p*** que pariu. Aí, ó, gente, China. P***, maneiro esse aqui, hein, cara? Cara, só o calcinha que não gostou, né? O calcinha preferiu o COD mesmo. Nossa, porra, a destruição de cenário é muito escroto. Você não tem necessidade no game, porque essa porra não melhora a gameplay. Essa porra não melhora a gameplay, calça. É, deixa a game muito pesada. E outra, não tem diversidade dessa porra. Não tem boneco vitiligo. Porra, não tem boneco trans. Esse mercado chinesa... F***, esse cara tá fadado ao fracasso, né? Por falta de diversidade. Não apareceu uma mulher no game. Apareceu, mas é bonita. O que não vale de nada. EVR Estúdio Presets. Qual foi, Baltar? Para de ver o jogo Fake Eye. Tá na hora do Botafogo ir pra final da Libertadores. Taca no jogo, raça. Violento ainda o game. Lubola enviou. Cara, p*** que me pariu. No gosto do calcinha pra jogos é uma pica, filho. O cara só gosta de jogo de retardado mental. Esse autista, filho da p***, só deve comer merda em casa. P*** que pariu. P***, tiro com o p***. Que prbins principal. 那o homem morrindo. Vios deveria. Filma! 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 Eu vou matar o cara com lá. Porra, se eu fosse aquele sapatão lá do COD, filho, já tinha enchido esse careca de porrada. Porra. Eu vou botar uma mulherzinha dessa aí no game, de tiro, ah, mas f***, cara. Aquele sapatão lá, me enchia de porrada e ainda enrabava ele, por errar o pronome. Fafai enviou. O Munguinha escorregadia não gostou dessa game. Não tem o boneco com braço biônico, não tem arma com skin de arco-íris e não tem soldade trans. Pois é, a mulher, a mulher não pode ter medo hoje em dia mais. Matou o japonês cheio de marra, caralho, ai, gostei desse game. O japonês meio bateu pra caralho, ah, tomou um tiro no meio da cara. Gostosa nos jogos, gameplay e visual maneiros, a indústria do ocidente vai chorar de raiva vendo gostosas chinesas. Eu amassaria todas. Ah! 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 Outro jogo, né? Esse aqui... Não, mas esse daqui não é aquele mesmo do início. Esse aqui não é esse, pô. Esse game aqui é só no Pro. Tem que comprar aí no link do canal, galera. Esse aqui não vai rodar no base, não. Só no Pro é esse que eu vi. Vi uma notícia lá no meu PlayStation. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri